Bom dia, boa tarde pessoal Seja bem vindo ao meu canal Quem me conhece é uma deice correia Aqui pessoal, vocês já viram Amendoim torrado Dentro da casca A primeira vez que eu vejo Vou mostrar pra vocês aqui, dá uma olhada por favor Aqui Depois que eu compro um saco de amendoim Já vem torrado Vê, ó, abriu um aqui Aqui Ó Já vem torrado Dentro da casca, ó Vem aqui Abriu outro, ó Vem aqui Isso pra mim é novidade Já comprou Onde vende o produto Naturais, ó Ó Aqui, ó Aí Primeira vez que eu vejo, hein Mais aqui, ó Aí, ó Todo torradinho Já vem torrado dentro da casca Ó É, rapaz Ele morre e não aprende tudo, ó Ó Vem aqui Já viram isso? Ó É isso aí, pessoal Tchau Um abraço Até a próxima Se vocês quiserem Quem for inscrito Se inscreve no canal Tá aqui o joinha E muito obrigado Desde já, muito obrigado Eu tô muito com Deus Tchau, hein Tchau